Esse daqui é o parque Guapituba, aqui em Mauá. Não tem estacionamento, nós tivemos até dificuldade para estacionar o carro, mas parece ser um parque bem bonito. Nós estacionamos o carro próximo ao terminal que tem aqui. Se inscreva no canal. E tem vários banquinhos, viu? Estou vendo mais um ali, olha. Que parque curioso. Eles fizeram vários caminhos no meio da mata aqui, no meio da natureza. O parque em si é lindo e cheio, 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 cheio de natureza impecável, lindo. E eles fizeram o quê? Eles fizeram vários caminhos de pedra pelo parque completo. Até bancos de pedra tem no meio. E eles fizeram vários caminhos de pedra por fora. Então encontrou aqui pedreiras Aqui era a área do parque onde funcionou uma pedreira A qual forneceu todo o granito utilizado para as obras na área É descrito em documentos antigos que daqui se obteve um granito azulado E de excelente qualidade O granito de Mauá era reconhecido como o melhor dos arredores de São Paulo Muito bom! Parabéns Prefeitura por deixar a informação exposta Muito legal Parabéns também pela limpeza do parque Pela organização Está de parabéns, muito bom! Olha o espaçozinho Você quer fazer aquele... como que é o nome, Cleiton? Yoga É, quer fazer yoga Olha, que gostoso! Bem no meio da natureza Mauá, pessoal! Você vê essa mancha vermelha nos troncos Existe uma explicação, são os líquens Olha que legal! Todo aquele caminho que nós fizemos que tinha pedras Que eram bancos de pedras O caminho todo completo O caminhar de pedras, né? Os muros de pedras Tem também uma explicação aqui no parque Ele foi uma releitura do belíssimo bosque de Constanza Situado na fronteira entre a Alemanha e a Suíça Nossa, muito bom! Aqui, olha, um exemplo Super recomendo Super recomendo O parque Para quem gosta De conhecer Alguma... Uma natureza diferente É belíssimo Olha o antigo poço Tchau, tchau! Tchau!